Fala pessoal, estou aqui com o Red Dead novamente e estou com aquela plaquinha do AliExpress ali no vídeo anterior aí Vocês viram? Eu tinha testado no 2620V2 e agora estou testando com outro processador mais potente da mesma série aqui, mesma plataforma X79 Que é o 2650V2, que é o 8 núcleos e o clock mais alto, tá? Esse turbo desse clock aqui chega até cravado a 3.000 MHz, né? Mas ele chega até 3.4 se não me engano do turbo Isso em um núcleo só, mas aqui ele tem um desempenho bem melhor do que aquele Tanto é que essa placa de vídeo no outro processador eu tive que baixar tudo no mínimo para não ter stuttering E aqui com esse processadorzinho já deu uma diferença que eu pude aumentar além da textura no Ultra Eu coloquei o restante e algumas outras coisas no médio que estava antes no médio normal e estava dando stuttering E aqui nesse processador 2650V2 não tive os stutterings Podem ver que tem algumas coisas aqui, tesselação, partículas, alguma coisa assim Água Algumas coisas no médio aqui, vocês podem ver Até a qualidade das sombras no alto Tudo que eu tinha deixado tudo no baixo antes, agora eu coloquei tudo no médio e alto E vocês veem aí que está sem stuttering Eu consigo rodar aqui sem aqueles travamentos chatos Então Só o fato aqui de mudar o processador E vocês veem lá a placa de vídeo sempre 100% Então aqui, ó, o aproveitamento do jogo ficou bem melhor, né? E às vezes a diferença de preço é bem pequena, né? O 2650V2 é um processador barato, deixa eu comprar também Vamos dizer que comprou o kit com o 2620, dá pra você fazer o upgrade pro 2650V2 E olha a diferença aí, ó Sem stuttering nenhum, coloquei o gráfico no mais alto Aumentei ali o preset gráfico, pô Ficou bem, até mais bonito ainda Então pra jogos aí mais atuais também, esse processador com certeza Vai atender melhor Bem legal mesmo a questão aí do upgrade Do 2620V2 pro 2650V2 Né? Mesma plataforma aí E a plaquinha RX 580 aí Dando um caldo aí pelo preço que ela tá custando, né gente? Eu vou deixar o link na descrição tanto Do 2620V2 O kit completo e do processador sozinho E também vou deixar o link aí da placa de vídeo Caso ela não esteja disponível nesse modelinho Que é da Elza Eu vou deixar o modelinho da SJS Que é uma excelente opção Que eu já até fiz vídeo aqui no canal também Do modelinho da SJS Pra vocês aí Sempre tem disponível, pelo menos em estoque Beleza? O preço sempre bem bacana Na faixa dos 300 reais Você compra aí E vai desfrutar aí de um desempenho legal, né gente? Dá pra jogar muita coisa ainda com essas plaquinhas de vídeo aqui E com esses kitzinhos aí O 2650V2 aqui Tá dando um caldo bem bacana Então aqui comparando com o processador anterior No CPU-Z, tá gente? Aqui é os 8 núcleos e 16 threads O 2620V2 tinha só 6 núcleos e 12 threads Mas vamos ver aqui no Bench, né? Vocês podem perceber até que a diferença Foi maior no multi-thread Porque aqui ele pontuou 1795 mais ou menos no multi E uns quebradinhos no single Então no single não teve tanta diferença Mas no jogo Aqueles stutterings com a mesma qualidade gráfica Terem sumido com esse upgrade Na prática, então, a nossa vantagem em jogo foi muito boa Em comparação aqui com o Bench Nem foi tanto assim no single Mas no multi mesmo Mas no jogo Em game lá Com a mesma qualidade gráfica Deu uma excelente melhora E acredito que nesses jogos mais atuais Que usam multi-thread e tudo mais Usam muito do multi-thread E... Então acaba... Acredito que esses mil pontos ali a mais No multi-thread também Sejam significativos Então é só pra mostrar aí que o upgrade Do 2220 pro 2250 V2 Foi bem legal Deu uma boa melhora Conseguiu puxar melhor Aqui, acompanhou bem Com a RX 550 Do AliExpress E a 2048 SP Qualquer dúvida Deixe nos comentários Que eu vou responder assim que possível Deixa o like pra ajudar E até a próxima Valeu!